Nathalie e Alexei mudaram-se para Lisboa quando a situação política na Rússia se complicou. Cultivaram amor pelo nosso país, mas não só. O nome da loja é especial, em russo, Mir significa paz e mundo, e é também um diminutivo de Miron, o filho do casal. Station, bom, porque aqui há um pouco de tudo. Uma semana eu vou para a plantação para selecionar as melhores plantas para o nosso restaurante e para os nossos clientes corporados, para a loja e restaurante. No lado superior temos espaço para o workshop e temos cabineiros para reportar plantas. Os serviços custam 30 euros por hora, já no caso das plantas dependem sempre da espécie e dos tamanhos. Mas há opções a partir dos 15 euros. O casal tem ainda uma marca de roupa, a Dupree Clothes, que também está à venda neste espaço.